Anderson Silva. Impressionante. Você tá sempre suado, meu filho. Quando a gente pensa que tá tudo bem, tá você atracado com outro garoto de novo na rua? A gente tá esperando um filho e você quer o quê? Se matar? Encontrei algo que eu sou bom. Não vou ficar ouvindo os xingamentos dos outros sem reagir. Essa sua raiva aí, ela passa com disciplina. Para de se esconder. Você não queria aprender? Qualquer lutador médio de jiu-jitsu vai acabar contigo. Se você se machucar, eu acabo com você. Não vou deixar isso acontecer pretinho. E juntos, porque ninguém nessa família aqui luta só. Agora a gente tá numa mansão e você não tá feliz. Nada tá bom pra você. A sua casa lá não é a minha? Mas você não pode ficar nem mais um pouquinho. Tudo não tá bem? Não vou parar não. Pegar o cinturão, vamos levar, não é Anderson? Com certeza. Anderson da Spider Silva! Anderson Silva testou positivo depois da última guerra. Tudo na vida tem consequências. Quem não tem remédio, o remediado está. A tua resposta vai ser dentro do rei, Anderson. E no sunshine when she's gone If you're gorgeous, ain't no home Anytime she's gone